E o perdo do... Cruzamento é feito de cabeça! Dá! Dá! É de... GOOOOOOOL! E é no Curitiba! Rafael Velga! Só precisou dar um pulinho ali! Que cabeça! Colocou! A leitura! O Fernando Miguel se esticou! Boa na bola, mas não deu! O Curitiba abro para cá, os dois minutos de segundo tempo! Sozinho! Ninguém marcando! O Rafael Velga! Ele abre o placar na frente de Santana e a gol do Costa! Se colheu, vitória com dificuldade! Cruzamento, bola para a área! Olha o que faz ali ali! Tirar! Esse é o... Passo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tidê! 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 E o segundo tempo, momento importante, momento bom. E o Vitória tentaram a reação. E o Julinho, o canso da Vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória. E o favor did mild do 해석네요. E o vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória, o Vitória. E o Vitória, o Vitória, o Vitória. É só o final do momento de um virada. Vira que vira o rubro de um aqui em frente de Santona. Cara, ele ficar olhando demais. Por ali, criando a perna boa a colota. É quase que fatal para os goleiros. Marinho, lindo gol do Vitória aos 42 minutos e meio. O atalho tá valendo, Wanda. Um passo para o meio Só para a criança E a próxima Gol 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 E agora, o gol, o gol, o gol, o gol, o gol.